Música É o Minuto Turístico Infinity de Alexandre Clemente. Alexandre, todo mês que eu venho aqui, você está voltando de uma viagem internacional. Agora você foi para Cancun. É verdade, Neuza, a gente não pode parar, né? A Infinity agora, Neuza, recebeu pelo sexto ano o prêmio Top 10 da American Airlines e a celebração, o acontecimento foi em Cancun, onde um grupo dos dez maiores agentes de viagens de Ribeirão Preto e região, e pelo sexto ano a Infinity estava lá, fomos recepcionados pelo José Roberto Trinca, que é diretor-geral de vendas da American Airlines no Brasil, que você conhece, e tivemos um momento de dois dias de networking, de estar com as pessoas, com o staff da companhia aérea, toda a equipe, para discutir o que está acontecendo, os próximos passos, a evolução do mercado brasileiro, e receber essa premiação, que eu gostaria de aproveitar aqui, Neuza, e agradecer, porque isso a gente deve à confiança dos clientes, dos amigos, que ao invés de comprar sua passagem online e não ter nenhuma assessoria, prestigiu a Infinity, onde a gente dá as melhores tarifas, informações, está sempre lutando pelo nosso cliente, Neuza. Então essa aí da Cancun foi super rápido, mas muito produtiva, saímos de Campinas, para quem não sabe, hoje você tem como embarcar de Campinas para Miami, direto, então foi uma experiência, o aeroporto internacional, tivemos num hotel maravilhoso, que chama Nizuki, que é um hotel boutique maravilhoso, vocês vão conferir pelas imagens, e foi rapidinho, mas foi para celebrar e receber esse prêmio aqui na Infinity, Neuza. Então, eu quero mandar um recadinho para o Trinca, porque eu sei que ele vai ver essa matéria. Trinca, o que aconteceu? Você não me dá mais classe executiva, não me dá mais nenhuma viagem, eu quero encontrar com você numa viagem, e eu espero que você esteja magro e com cabelo. O Trinca é um diretor muito conhecido da América no Brasil, né, Neuza? Mais de 25 anos de American Airlines, você já teve a oportunidade de viajar com eles algumas vezes, a American passou por uma grande reestruturação, são muitos voos de Porto Alegre, Campinas, Fortaleza, então a American Airlines está muito bem, essa parceria faz com que a Infinity tenha destaque dentro de uma grande empresa. E eu também queria aproveitar, Neuza, a gente vive um momento, todo mundo me perguntando, sobre o câmbio. O câmbio está em alta, está disparando, infelizmente a tendência não é positiva, mas eu posso garantir a você que está nos assistindo, que esse ano está mais barato você viajar para o exterior, comprar uma viagem do que o ano passado com o dólar 2,50. O mercado, Neuza, ele se adequou. Você tem passagem hoje de 400 dólares para os Estados Unidos, 600 dólares para a Europa, promoções de classe executiva, 1.500 dólares. Ou seja, está mais barato viajar esse ano. Então, por isso que eu sempre digo, você ter uma agência organizando é fundamental. Eu brinco aqui toda vez, se você tem um problema, você vai ao advogado, se você está construindo uma casa, você vai em um arquiteto. E num momento desse, o profissional faz a diferença. E nós temos todas as programações já de Natal, Réveillon, Férias de Janeiro. Também, Neuza, muita gente acha que a Infiniti só vende internacional. Nós temos os resorts no Brasil, Caribe com excelentes preços, os cruzeiros marítimos. Então, não deixe de programar suas férias, que é possível tanto para o exterior, com as promoções, ou grandes opções que a gente tem dentro do país, Neuza. Alexandre, essa é a última matéria que eu vou fazer com você antes da minha viagem para a Itália. Antes eu vim falar com você, vale a pena eu fazer essa viagem, que é um pessoal de São Paulo, né? É verdade. A nossa amiga Neuza agora vai conhecer um excelente produto, que é um navio da Oceania, um super cruzeiro pelo Mediterrâneo. E ela está indo com um grupo de amigos de São Paulo, que não há problema nenhum. Eu sempre também digo aos clientes, Neuza, a Neuza é cliente fiel da Infiniti. Eu brinco, ela, quando viaja, paga e paga à vista ainda. Mas, às vezes, acontece isso, de você estar indo com alguns amigos e eu não fico chateado, eu fico feliz porque você me consultou sobre o roteiro, você me perguntou se valeria a pena, o navio, o destino. Então, a gente aqui também faz o trabalho de orientar. Não só orienta o cliente que compra, o cliente que nos prestigia e valoriza o profissional, ele é orientado. E está aqui um exemplo, que é você, que tem toda assessoria, independente de ter comprado essa viagem, porque você é a nossa cliente tradicional. Isso se chama profissionalismo. E eu fiquei muito agradecida. O pessoal me perguntou, Alexandre. Alexandre me deu todas as dicas. Inclusive, eu vou trazer todos os vouchers para você ver onde vale a pena descer, onde não vale descer do navio, entendeu? Tudo isso eu vou trazer e você vai me orientar. É, esse é o nosso papel, Neuza. É um trabalho de confiança. Insisto, eu não fico chateado quando um cliente nosso compra uma viagem em outro lugar, porque, às vezes, acontece. Eu tenho parentes nossos que, às vezes, viajam com um grupo de amigos por uma empresa de São Paulo, do sul do Brasil. Isso não há problema. Agora, a consulta, o respeito, a orientação, a gente fica muito feliz em dar. Esse é o trabalho que a gente desenvolve. Você sabe da importância de ter um agente de viagem, de viajar com informação organizado. E é o que a Infinite se propõe a fazer. E a gente está aqui para receber todos vocês. E a Infinite fica aqui... No Ribeirão Office Tower, no Complexo do Ribeirão Shopping. E a gente está aqui para receber todos vocês. E a gente está aqui para receber todos vocês. E a gente está aqui para receber todos vocês. E a gente está aqui para receber todos vocês. E a gente está aqui para receber todos vocês. E a gente está aqui para receber todos vocês. E a gente está aqui para receber todos vocês. E a gente está aqui para receber todos vocês. E a gente está aqui para receber todos vocês. E a gente está aqui para receber todos vocês. E a gente está aqui para receber todos vocês. E a gente está aqui para receber todos vocês.